Situação bizarra envolvendo o Leon Lawson e Audi estaria agora modificando o seu foco de pilotos, tirando o bortoleto, botas e cola pinto da jogada. Vamos falar sobre tudo isso agora. Novos modelos de camisetas lá na Paddock BR, você não perde, entra lá, 100% algodão, não encolhe, modelos belíssimos, tem polo, tem moletons também absurdos, apesar dessa onda de calor, né? Mas tem moletons absurdos, entra na Paddock BR, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards na Instant Game e várias promoções rolando, entra lá porque tem promoções excelentes, grandes jogos, não perca essa oportunidade, o link tá na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre situação de mercado de pilotos, é um vídeo basicamente só sobre isso. Nós temos algumas vagas ainda para 2025, no caso a vaga da Vicarb e também a vaga da Audi, da Sauber, e são justamente esses players que estão no foco do vídeo de hoje. Começando com o Leon Lawson e a questão Vicarb. O jovem piloto, que vai entrar no lugar de Daniel Ricciardo agora em Austin, tá numa situação um pouco peculiar, conforme nos lembra o Planet F1 através da Michelle Foster. Ela tá colocando aqui três possibilidades que estão sendo colocadas para o Leon Lawson ali no paddock, sendo que uma delas eu acredito que tem poucas chances de acontecer. Quais são essas três possibilidades? A primeira, ficar sem assento para 2025, o que seria no mínimo curioso, dado que ele está agora na Vicarb. A outra é ser o piloto companheiro de Tsunoda na Vicarb. E a última opção é ir para a Red Bull no lugar de Sérgio Pérez, aí quem sabe rolaria uma troca. Bom, a primeira opção, ao meu entender, ela é muito improvável. A Red Bull, inclusive, tem uma obrigação contratual com o Leon Lawson, que se ele não tiver um assento garantido para 2025, estará livre no mercado para assinar com qualquer outra equipe. Então, Lawson provavelmente estará no grupo Red Bull e eu acredito que será na Vicarb. Dificilmente ele vai ter esse pé na bunda da Red Bull sem estar, ao menos, na Vicarb. Então, eu diria que essa segunda opção da Vicarb é a mais provável. O Sérgio Pérez deve continuar na Red Bull, por mais que vários rumores e várias coisas estejam acontecendo. E eu tenho falado para vocês sobre esses rumores, mas por enquanto, hoje, nós temos uma visão de que Sérgio Pérez deve permanecer na Red Bull. O cenário do Lawson ir para a Red Bull, ele é improvável, até porque isso culminaria no quê? Numa troca entre o Pérez e o Lawson, ou então o Pérez sendo chutado de vez e o Lawson indo para a Red Bull, quem entraria na Vicarb? Você tem muitas camadas dessa possível troca ou dessa saída do Pérez. Então, eu acho que o Pérez permanece, sim, mais uma temporada. O Lawson deve ficar na Vicarb, a não ser que ele ande muito bem na Vicarb nesse finalzinho de temporada, que, inclusive, é citado na matéria, que se ele fizer uma temporada muito fora do comum, pode, sim, ameaçar o assento do Sérgio Pérez. Aí, a dúvida fica, realmente, se o Pérez permanece na Fórmula 1, se vai ter uma troca para a Vicarb, ou, enfim, alguma outra coisa. Então, a Red Bull estaria utilizando esse período final da temporada para fazer um teste, efetivamente, com o Leon Lawson e o Daniel Ricciardo ficaria, quem sabe, à espreita de uma nova oportunidade, o que seria muito estranho, né? O cara é chutado e depois ele volta, enfim, tem muito disso na Fórmula 1. A gente sabe que nada é concreto. Eu quero saber a sua opinião sobre o que você acha que deveria ser feito nessa situação da Red Bull. É claro que é difícil falar sem ter visto o Lawson agora nessas últimas provas ainda na Vicarb, mas ele já tem algumas corridas na Fórmula 1 no seu currículo e, com certeza, você tem uma opinião, nem que seja minimamente formada, acerca do jovem piloto. Diz aí. Agora vamos para a notícia mais estranha que saiu agora nesses últimos dias, lembrando que as fontes sempre ficam na descrição para vocês, que é o seguinte. O assento da Audi, da Sauber, para 2025 tem uma série de reviravoltas, se a gente for levar em consideração o que os portais estão falando. Já falaram que o Bottas está assinado, já falaram que o Bortoleto está assinado, já falaram que não tem nada assinado com ninguém, então toda hora sai uma coisa diferente e sempre estou falando para vocês, é rumor, vamos esperar algo oficial. Eu, como um canal de notícias, trago para vocês esses rumores, mas sempre alertando que não há nada de concreto no momento. Qual que é a nova, a surpresa que está saindo de acordo com a matéria? Mick Schumacher surgiu das cinzas e seria o preferido para assinar com a Sauber. Você não ouviu errado. É claro que o Binotto teria parte nisso, mas o Mick Schumacher seria agora o favorito e inclusive a Sauber já teria descartado totalmente Gabriel Bortoleto e também o Cola Pinto. O Gabriel Bortoleto seria mais numa questão ali com a McLaren, algum problema aqui, outro ali com a McLaren e ele possivelmente assinaria como piloto reserva da Sauber para 2025, para quem sabe em 2026 ter uma oportunidade. Então a McLaren não quer liberar também o Bortoleto de acordo com os rumores para quatro, cinco temporadas na Sauber Audi, porque ela entende que o Bortoleto pode ser um piloto muito bom para eles num futuro caso o Norris ou o Piastri saiam e a Sauber está querendo um contrato aí longo com os pilotos. O Franco Colapinto seria uma situação mais ou menos parecida com a do Gabriel Bortoleto, então os dois jovens pilotos ficariam de fora dessa conversa, no máximo sendo reserva. O Williams também está tentando segurar Sainz e Albon, mas tem cláusulas de contrato, o que pode dar uma chance para o Colapinto que tenha andado bem nessas provas que tem feito na Fórmula 1. Aí você me pergunta, e o Valtteri Bottas, que também estava sendo aí cotado como um dos principais? De acordo com a matéria, o Bottas está pedindo mais do que o acordado, mais do que considera razoável a Audi e isso estaria causando problemas porque o Bottas está querendo se proteger, ele quer um contrato longo e quer um contrato com uma remuneração considerável. E a Audi não está muito afim de entregar isso ao Bottas, já que ele é um piloto velho e não necessariamente apresenta uma grande performance. Nós já vimos o Bottas muitas vezes perder para o Joe, o que não fica muito bom no currículo, vamos assim dizer. Então o Bottas estaria dando uma bela dor de cabeça para a Audi nesse sentido. E aí o Mick Schumacher é quem está aparecendo como favorito nessa brincadeira toda. Ele não tem necessariamente amarras contratuais com outras equipes de forma a prejudicar a sua negociação, é claro, nós sabemos que ele fica de piloto reserva de uma outra equipe, que ele está ali em Mercedes, faz teste com McLaren, faz teste com não sei quem e tudo mais. E você tem o agravante de que aparentemente ele tem feito sim bons testes e boas corridas lá no WEC, além do fato de ser alemão, o que obviamente seria um ponto positivo para a Audi que teria esse apoio local, teria esse apelo com os alemães para você ter uma dupla alemã, lembrando que o Nick Hulkenberg já está assinado com a Audi. E o fato da Audi não ter um carro competitivo e muito provavelmente ano que vem não vai ter mesmo, tiraria a pressão tanto do Hulk quanto do Mick Schumacher e eles poderiam desempenhar um papel muito mais de desenvolvimento para 2026 do que necessariamente de angariar grandes resultados para 2025. Então seria um projeto olhando para 2026 e o Mick Schumacher ganharia uma nova oportunidade na Fórmula 1 enquanto o Nick Hulkenberg ficaria pelo menos para 2026 para estar ajudando nesse desenvolvimento e é um piloto que, vamos ser justos, ainda está andando bem. Eu acho que ele é um pouquinho injustiçado na análise que o pessoal faz sobre, mas de qualquer forma essa é a realidade no momento. Lembrando sempre que há um rumor, nós temos que esperar para ver qual é a verdadeira intenção e a negociação da Audi. Pode até ser que isso seja verdade e depois outro piloto seja contratado, nós sabemos que são muito dinâmicas essas negociações, mas é uma notícia ruim para nós brasileiros que estávamos esperando o Gabriel Bortoleto. Vamos continuar na torcida, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!